Hello Voters, Bruno Araújo, embaixador da Voters Motors do Brasil. Hoje estou aqui com o Jackson, que conheceu a Voters, já comprou a EVS dele e veio fazer o test ride. E aí Jackson, como que você decidiu pela compra da EVS? Primeiramente bom dia, bom dia a todos. Eu estava procurando sobre tecnologia, economia e muito desempenho. E encontrei tudo isso aqui na Voters. Show. E agora você veio fazer o test ride na EVS? Com certeza. Jackson, e aí, como é que foi o test ride na EVS? Cara, a experiência é maravilhosa. Eu estou surpreendido com a qualidade, a excelência da moto, a excelência da Voters. Eu estou impressionado. Estou de boca aberta ainda. Se você não comprou ainda, vem comprar porque é muito garantido, eu garanto. Eu aprovo, está aprovado. Boa, boa, Jackson. Valeu. E detalhe, hein, galera. Ele já comprou na frente do amigo, já vai passar o código do programa Voters dele para os amigos ainda, não, Jackson? Com certeza, com certeza. Garantiu o cashback. Exatamente. Boa, valeu, cara. Obrigado. De nada. Para.